Bom dia, Curitiba! Bom dia, Paraná! Bom dia, Brasil! Hoje o meu vídeo é relacionado a esta obra dos professores Edmar Brígido e Bortolo Valle. Wittgenstein, a ética e a constituição do gênio. Qual é a sua meta na filosofia? Mostrar à mosca o caminho para sair do caça-moscas. Ludwig Wittgenstein, investigações filosóficas, parágrafo 309. Vem com a gente! Mulheres empoderadas, mulheres no poder de suas vidas sempre! Um beijo a todos e um excelente final de semana!